Proteja as suas criptomoedas. Acesse o site cashforte.com.br, insira o cupom GABRIEL5 para ter 5% de desconto em qualquer produto. Link no comentário fixado. O vídeo de hoje vai ser bem rápido, curto e simples. Vou responder uma pergunta que eu recebo bastante aqui no canal. Qual é a diferença entre APR e APY? Vou explicar isso hoje. Primeira coisa, o que é APR? APR é uma taxa percentual anual. Vamos supor que você está fazendo um staking de 5.000 USDT com APR de 1%. Então você ganha aproximadamente 0,08% por mês. Se você deixar esse dinheiro aplicado até o final do ano, você vai ganhar 50 USDT. Bem simples, no APR você tem juros simples. O APY é um pouco diferente, porque se trata de juros compostos. Juros compostos são os juros que você ganha sobre os juros que já foram ganhos anteriormente. Em fevereiro você não tem mais 5.000 USDT para ganhar rendimentos. Você tem 5.004,17 USDT por causa dos juros que você ganhou em janeiro. E por isso você vai receber rendimentos não em cima de 5.000. Você vai receber em cima de 5.004,17 USDT. Em março você não recebe juros sobre 5.000 USDT nem 5.004,17 USDT. Você recebe dividendos sobre 5.008,34 USDT porque você ganhou juros em fevereiro e assim por diante até o final do ano. Então no final do ano, quando você olha para todos os dividendos que você recebeu, você não ganhou 1%. Você ganhou 1,005%. Nesse exemplo, ao invés de 50 USDT, com o APY você iria ganhar 50,23 USDT. Seu rendimento com o APY foi um pouco maior por conta da bola de neve dos juros compostos. E agora que você já sabe a diferença entre APY e APR, se você quer vídeo sobre DeFi, comenta aí que eu vou ensinar todos os protocolos de DeFi. Vou te ensinar como maximizar sua renda passiva com o DeFi ganhando bastante dinheiro todos os meses. Mas para isso eu preciso do seu engajamento para saber se realmente esse conteúdo você quer ele ou não. Então comenta abaixo. Eu vou deixar na sequência um vídeo onde eu te mostro a maneira mais fácil, a melhor forma que tem de comprar cripto atualmente com total privacidade. É só clicar no vídeo, está aparecendo aí na sua tela. Eu vou deixar na sequência um vídeo.